Salve, salve galerinha, faraonara, vou trazer um videozinho pra vocês e hoje vamos estar jogando o nosso querido Fall Guysinho, bora que bora rapaziada Bora que bora rapaziada Fall Guys, estamos aqui com a skin da Hello Kitty, da Jornada da Fama, se você viu aí o faraó reagindo ao passe de temporada Jornada da Fama que chama agora, você viu que tem essa skin maneirinha, se você não viu, corre lá que já tá o vídeo no canal Hoje a gente vai estar jogando a lista de rounds criativos, beleza? Lista de rounds criativos, não jogamos ainda solo Mas eu quero ir de roto pros rounds criativos, porque eu sei que vai ser sempre as fases novas Então vamos estar jogando a lista de rounds criativos, pra cima deles, ver o que vem de bom nessa temporada Fases novas, estou muito ansioso, é a primeira vez que eu estou jogando, então vamos estar reagindo aqui pela primeira vez as fases novas e jogando Bora que bora Bora que bora galerinha, estamos jogando aqui no Runner Beans, chama essa fase aqui, feita pelo time do Fall Guys aparentemente A gente já vai começar correndo aqui pela esteira, que parece ser a parte mais rápida E aqui a gente tem que tomar cuidado, eu vou pegar a esteira aqui também, não peguei a esteira na verdade, deu errado Vamos nessa, estamos de Hello Kitty, vamos dar uma acelerada e vamos passar velho Passamos aqui, vamos dar uma corridinha, pula aqui essa parte, pula aqui essa parte, pula aqui essa parte E aqui, chegamos no final, fasezinha aí, até que tranquilinha, sem muita dificuldade Mais uma fase maneira, uma fasezinha de corrida, acho que a maioria, aliás todas as fases do criativo nesse momento vão ser de corridas Porque é a única coisa que dá pra fazer por enquanto Mas eu gostei, eu gostei, fase rapidinha, curtinha, sem dar muita brecha pro azar Bora que bora galera, Feinflingers chama essa fase Tem que, velho, ser ligeiro Aqui com os ventiladores, classificam 15 Vamos ver aqui o que que tá rolando Aparentemente passamos aqui Vamos dar uma corridinha aqui Desliza Aproveita o ventilador, não pode bobear Deu uma escorregada, calma aí Sem escorregar, beleza, beleza Conseguimos passar, agora tem que dar essa acelerada aqui Tomar cuidado com a pancada ali Da marreta, essa marreta tá até num ritmo meio devagar, velho Vou falar pra vocês Aqui pegamos um ventilador, pegamos o outro Vamos dar uma corridinha, tamo em terceiro Vamos pegar mais um ventilador Dar o jump só pra garantir E no final, alguns ventiladores aqui Vou dar uma escorregada aqui de barriguinha pra gente ser mais rápido Aqui correu Vem Correu Vem Correu Não sei se vai dar certo Deu certo sim Passamos em primeiro lugar Na primeira vez que a gente joga essa fase GG Tamo classificado E vamos ver qual vai ser a próxima fase Que vai ser nova, né? Se é a primeira vez que eu tô jogando Todas são novas Bora que bora Vamos que vamos, rapaziada Upload heights Vamos acelerando Vamos ver o que a gente faz aqui Se a gente pega essa pancada aqui Peguei aqui Já vou correr E de barriguinha pra baixo Vamos descer aqui rapidão E vamos passar aqui, velho Passamos aqui Vai ser da direita Depois pra esquerda Vamos pra direita Porque o da esquerda Tava já Não ia dar tempo na verdade, né? Tamo em primeirão aqui Vou dar uma corridinha Vamos passar aqui Aqui a gente tem que ir correndo Muita calma nessa hora Vamos pulando Vamos pulando Pra ganhar aqui da esteira Conseguimos correr Tamo em primeiro colocado Que elas ficam nove Ainda não é a final Podia ser a final, né? Infelizmente não é Aqui o faraônico Vai fazer o caminho aqui Que parece ser o caminho mais rápido Tamo bem Vamos ver se a gente consegue Hum, quase, velho Tentei aqui Beleza Conseguimos ficar aqui Subimos E agora Tem esse finalzinho aqui Ele roda esse finalzinho? Não, pelo visto ele não roda não Ele só roda as marretas Tá tranquilo A Hello Kitty vai Oxe, achei que ia tomar Achei que ia ajudar a marreta A levar a gente pra frente Não ajudou E o faraônico pega primeiro colocado De novo, velho O faraônico Deitando nessas fases novas Achei bem maneira essa fase Achei a melhor construída até agora Achei maneira mesmo E tamo classificadão aí De novo em primeiro lugar Vamos ver se a próxima é final Deve ser uma final Vamos ver se o faraônico consegue ganhar já Na primeira partidinha Vamos lá, rapaziada Firewall finale aqui, velho Vamos nessa Vamos na final Ficamos em primeiro nos últimos mapas Agora a gente tem que tentar, velho Ficar em primeiro nesse também Opa, esse negócio aqui explode, cara Não sabia É uma parada nova esse negócio aí, velho Ai, Hello Kitty não consegui passar ali Já era pra nós, velho Muito provavelmente não vamos conseguir Então vamos explorar o mapa, velho Primeira vez que a gente tá jogando Vamos lá Vai vir pra cá, legal Vamos correr aqui Opa Pô, vou te falar Achei que eu não tinha chance Mas o pessoal tá Tá, 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 tá Tá fraco aqui Não, caramba Eu vou nascer onde? Nossa, volta tudo lá atrás, cara Volta tudo lá atrás, velho Agora eu entendi Beleza, velho Não tem problema, mano Já percebemos que o pessoal ainda tá meio Tá meio atrasado aqui ainda, velho Pode ser que a gente tenha chance ainda Vamos lá O que a gente tem que ter agora é calma, velho Beleza Ai, caramba Tem que pular mais pra frente Rapaz, que fasezinha complicada, velho Fasezinha complicada Dá pra gente ganhar ainda, velho Todo mundo tá aprendendo pela primeira vez Então vamos lá O paraônico conseguiu correr aqui Espera aqui E agora é a hora, velho Vamos ver Ah, o cara conseguiu passar ali É um problema isso aqui, viu O cara tem conseguido passar Eu tenho que esperar isso aqui bater Bateu Corre aqui, passa Tem que ter sempre pro cara se complicar ali na última, velho Beleza Hello Kitty tá conseguindo, velho Aqui vamos naquela correriazinha aqui Ai, caramba, mano Você cai, você volta tudo Opa, nascemos aqui já na frente Ah, por isso que o cara ganhou Legal essa final, viu Legal O faraônico ainda tomou um pau ali Foi difícil de entender O Jean aí claramente já jogou mais Que ele já tá até com o pombinho Digitalizado ali de skin Mas, valeu, valeu Vamos jogar mais uma partidinha Pra ver se saem fases novas Pra gente tá jogando Eu gostei pra caramba Não sei vocês Mas assim, estou empolgado Siga empolgado Que vamos, que vamos Tamo subindo de nível Primeira vez que eu tô jogando Até que a gente tá liberando agora Os níveis de temporada Pra não dizer que eu tô mentindo Né, não? Tamo aí Vamos pra próxima fase A primeira gente chegou na final Pegamos duas medalhas de ouro Já, inclusive Tamo bem, tamo bem Vamos ver Se a gente consegue ganhar a próxima Vamos lá galera De novo no Runner Beans Paraônico Vai dar aquela acelerada aqui Eu tentei, velho Ver se era mais rápido Eu pulando aqui, ó Mas aí não deu certo não Talvez no Gira Gira, né? Tô testando coisas novas Porque já vimos aí que Vai ter algumas dificuldades Vamos correndo aqui Sai da minha frente Sai da minha frente Sai da minha frente Caramba, velho Tem uma travadinha legal Mas vamos nessa Quase ficam 26 Tudo que a gente tem que fazer agora É passar aqui Na tranquilidade Certo? E tamo classificado Vamos pra próxima fase Essa fasezinha bem tranquila Mas eles botaram de propósito Essa fase tranquila Porque tipo É a primeira fase no mapa Então eles botaram uma mais tranquila Eles foram aumentando Conforme o tempo Achei legal até também Vamos nessa Vamos que vamos galera Fase nova Airborne Antics A gente não tinha jogado Essa fase ainda Vamos lá Fase aqui de vários, velho Vários e vários e vários É... Ventiladores Paraônico Conseguiu estudar bem aqui Vamos ver se a gente consegue Correr aqui pelo meio Correr pelo meio Vamos dar uma giradinha Aqui nesse ventilador Vamos levar aqui A gente vai pelo lado Vamos na calma Eu tô desbravando aqui, velho Como se não houvesse amanhã, velho Paraônico aqui na correria Vamos nessa Passamos aqui Tamo bem demais E ao que tudo indica A gente vai conseguir, velho Classificar Com uma certa forma Em primeiro lugar Maneiríssimo O mapa meio doido Tem a parte de cima Tem a parte de baixo Deixa eu ver se a galera Tá na parte de baixo aqui Eu sei que o faraônico, velho Deu aulas Não tem como chegar na parte de baixo Ali não, velho Como é que chega pela parte de baixo Tava tentando ver Se eu achava alguém, velho Ah, tem a galera Chegando pela parte de baixo aqui, ó Tá vendo? Se você erra o ventilador Entendi agora Aí você chega pela parte de baixo Mas maneiro O faraó é muito bom De ventiladores gigantes Então nessa fase Deitamos também Tamo classificado Bora que bora Vamos que vamos, galera Uphill Struggle Mais uma fase aí Que a gente vai jogar Pela primeira vez Começamos caindo Que não é uma coisa muito boa Beleza? Porque só classificam 12 Mas tudo bem A galera aí Deve ganhar também Então eu não tô muito Preocupado com isso não Vamos dar uma acelerada aqui Vamos vir pelo caminho Mais difícil teoricamente Conseguimos passar Corremos aqui também E já pegamos Esse checkpoint Pegando esse checkpoint Vai dar uma acelerada aqui Aproveitar O gira-gira Da parada aqui Certo? Vamos passar aqui, ó Passa pelo meio E belezinha Aqui o faraônico Vai dar uma corridinha Aqui pelo meio Não sei porquê Esse meio parece mais arriscado Caramba, velho É bem arriscado mesmo E demora pra cair Não pode demorar tanto assim Pra cair Fui pelo meio de novo De novo Um pouco arriscado Mas tudo bem Vamos nessa aqui Nossa senhora Caramba, velho Ele demora muito Pra levantar Levanta a Hello Kitty Vou desistir de ir pelo meio Estamos bem atrasados E pode ser que a gente Não classifique, cara Pode ser que a gente Não classifique A verdade é essa Parte boa Que classificam 12 Por enquanto só um Classificou E vamos lá, velho Vamos torcer Pra gente conseguir Realmente aquela meiuca ali Depois eu vou tentar de novo, velho Passar pela meiuca Mas realmente Não era das melhores Das mais fáceis O faraônico Quase caiu aqui Conseguiu levar Vai levar aqui agora Na escorregadia Escorregadinha Passamos em quarto Estamos classificados Com um pouco de sufoco Mas passamos até Com um pouco de folga Porque todo mundo Tá conhecendo a fase Pela primeira vez Então ninguém sabe Passar direito Maravilha Adoro esse comecinho De temporada de Fall Guys É a parte que eu mais me divirto Mas bora que bora Pra próxima fase Vamos que vamos, rapaziada Lane Changers Chama o nome dessa fase aqui Também não jogamos Maravilha Vamos dar uma correria aqui Passamos O importante é passar Estamos tomando pancada Mas estamos passando E classificamos só 8 Aqui a gente vai correr aqui Pelo canto Aqui Porque dá pra ver Que pelo canto Não vai atrapalhar Beleza O faraônico agora sim Vai dar a corridinha Pra cá Mas Passamos Sem preocupação Passamos na parte Mais difícil Classificamos Achei até fácil Aqui nesse final aqui Deve dar uma complicada Galera Tem que ir aí Fazendo esses pulinhos Pra passar A gente acabou não caindo Por ali Você viu que o farol Pegou aquele esqueminha ali Pela esquerdinha Que não empurrava God Demais 8 classificados Estamos na final E agora vamos trazer essa vitória Tá galera Final slide showdown Final diferente Daquela que a gente tinha jogado Então Vamos dar uma aceleradinha aqui Vamos passar A gente tem que começar Velho A ser na correria aqui Velho Não podemos bobear muito não Vamos acelerar E vamos levar Velho Estamos aqui atrás Do Do cachorrinho Conseguimos passar Sem tomar pancada Só o cachorrinho Segue na nossa frente Vamos dar uma corridinha aqui Velho Pega Passa aqui Beleza Pega Passa aqui Beleza O cachorrinho parece que já conhece Da fase né Eu vou passar por aqui ó Pra ver se eu ganho um tempinho Aqui velho Pra cima do cachorrinho Pra ver se eu chego nele Encosto um pouco velho Tem que tomar muito cuidado aqui Beleza Passamos Agora deu uma encostada Teve uma galera que passou pela esquerda Conseguiu pegar um caminho maneiro Ali a rapaziada Para o único vai vir pra cá Parece que todo mundo Tá andando muito bem E não vai ter muito como fazer velho Os caras tão na frente Não vai ter o que fazer Para o único vai ficar em terceiro lugar A pombinha ainda passou o cara no final Esse é o tipo de fase que você tem que jogar algumas vezes Pra saber o melhor caminho Para o único não sabia o melhor caminho Mas não errou nada também Não bateu em nada Infelizmente não teve como garantir Tá aí a galera ó Tô falando A galera tá jogando faz tempo já Os caras já tem até a animação nova de vitória Mais GG pra eles Não foi dessa vez Mas espero que vocês tenham gostado aí Espero que fora tenha passado alguma dica aí Foi a primeira vez que eu joguei as fases Mas já deu pra passar algumas dicas Vamos tá completando aqui mais alguns níveis do passe Vamos ver quem a gente completa Deixa eu ver aqui quem a gente vai completar Vamos pegar aqui o cinto Beleza? Vamos pegar aqui os créditos E vamos pegar a parte de baixo da pombinha É isso? A parte de baixo da pombinha Foi o que deu pra pegar Maravilha Fica pra próxima rapaziada A nossa vitória vai sair ainda Mas deu pra pegar a vitória em várias fases Isso que é importante E deu pra se divertir Se vocês gostaram Lembra de deixar o like Lembra de se inscrever no canal E lembra de comentar aqui embaixo O que vocês estão achando na nova temporada Falou e até mais O que vocês estão achando?